Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um trabalhinho concluído. Esse daqui é um bolo fake no tema unicórnio, eu fiz do jeitinho que a minha cliente me pediu. Esse primeiro andar aqui ele tem 30 centímetros de diâmetro, 12 centímetros de altura, eu forrei em EVA sem emenda, eu forrei com EVA branco e eu fiz essa pintura tie-dye aqui ó, usando as cores rosa, amarelo e azul candy color, tá? Que são aquelas cores bem clarinhas. Essa pintura tie-dye aqui no EVA, se caso você não sabe fazer ainda, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo pra vocês, vou deixar o link aqui em cima ó, é só você clicar aqui mesmo pra ir lá direto assistir, se caso você não viu o vídeo ainda, tá bom? Essa pintura fica super bonita e dá pra você usar em bolo fake assim, ou em outros trabalhos aí também com EVA plano, tá bom? Então nesse primeiro andar eu colei estrelinhas, nuvens também e finalizei o acabamento aqui com uma tirinha no EVA rosa com 1 centímetro e meio de largura. Esse segundo andar ele tem 15 centímetros de altura, 25 centímetros de diâmetro, também forrei no EVA sem emenda. Pra você forrar no EVA sem emenda dessa forma ó, pra ele ficar desse jeito bem lisinho, também já ensinei aqui no canal passo a passo. Se caso você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar o link também aqui em cima, é só você clicar aqui mesmo pra ir lá direto assistir o passo a passo. Então esse andar eu só forrei no EVA rosa e finalizei o acabamento aqui com laço Chanel duplo, tá vendo? Aqui na frente. Ficou super delicado. E aqui o terceiro andar, ele também tem 15 centímetros de altura, a tirinha de acabamento eu fiz com 1 centímetro e meio de largura. Aqui na frente eu desenhei um unicórnio, fiz o aplique e colei aqui na frente certinho. Essas flores aqui, gente, eu já ensinei o passo a passo aqui no canal também. Se caso você não viu o vídeo de como faz essas flores ainda, eu também vou deixar o link aqui ó. É só você clicar aqui mesmo pra ir lá direto assistir. E deixa eu mostrar um detalhe pra vocês aqui ó, que a minha cliente me pediu. Deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês. Ah, e antes de mais nada, eu sempre mando esses bolos ocos assim ó, soltos, porque eu gosto muito nesse modelo, porque mesmo depois de decorado dá pra você guardar um dentro do outro. Esses bolos ocos da sua isopor, eles são muito bons. E gosto muito deles também porque ele já vem moldado aqui em cima, tá vendo? Não precisa você lixar esses cantinhos aqui, ele já vem arredondado. Então é só você forrar no EVAC emenda e já fica tudo certinho. Pra transportar e pra armazenar, você pode guardar um dentro do outro. Na hora da festa, prende com uma fitinha dupla face. Terminou a festa, é só tirar e guardar de novo. Essa minha cliente gosta muito assim dos bolos das bases soltas. E aí, ela também pediu esse chifre do unicórnio solto. Então, gente, olha só. Eu fiz assim ó, eu coloquei um caninho aqui, tá vendo ó? Esse caninho é aquele caninho do pega-balão mesmo. Olha só como ficou aqui nessa parte de dentro, tá vendo ó? Porque eu enrolei as tirinhas do EVA com glitter, tá vendo ó? Ele é todo enroladinho. E aqui na parte de dentro também tem uma camada de papelão pra poder ele ficar bem firme. Então tem uma camada de papelão nesse formato mesmo, tá? E aí ficou dessa forma. E aqui, olha só, eu também colei esse tubinho do pega-balão, tá vendo ó? A diferença é que aqui eu colei o tubinho direto mesmo. E aqui eu cortei ele e prendi com uma fitinha pra ele ficar mais fininho. E eu consegui encaixar aqui ó, bem tranquilamente mesmo, tá vendo? Então ele vai ficar dessa forma. Fica aí a dica pra vocês também, que vocês também podem colocar vários detalhes em bolo fakes ou em outros trabalhos, dessa forma também, tá bom? E aqui no quarto e último andar eu fiz esse arco-íris na frente, colei essas duas nuvens, algumas estrelinhas nas laterais. Esse andar ele tem 10cm de altura e 15cm de diâmetro. E com 4 andares também ela pode usar ele menor depois, usar só 3 andares ou 2 andares também. Se você ficou com alguma dúvida de como faz, alguma etapa desse bolo, coloca aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu tô respondendo. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Aproveita aqui os comentários também pra deixar o que vocês acharam desse vídeo. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês e sugestão de passo a passo que vocês queiram também, tá bom? Se você gostou não esquece de clicar muito aí no gostei pra eu ficar sabendo. Fica à vontade pra compartilhar esse vídeo. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!